Bom dia, irmãos e irmãs. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. João, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a escritura, então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos ler até aí. Nós estamos falando, então, sobre aquilo que é colocado no princípio, no primeiro sinal de Jesus, quando ele trocou água em vinho, converteu água em vinho, e ele fala, então, de que... é falado aí que o noivo reservou o vinho melhor, o bom vinho, para o final. E aqui o final é a revelação final de Deus, é a graça plena que vem por meio de Jesus Cristo ao mundo. a graça e a verdade, a plenitude que vem por meio de Jesus Cristo para refazer, recriar, recomeçar todas as coisas, fazer tudo novo. E no capítulo 3, nós falamos que no capítulo 2, quando fala do Senhor entrando no templo judaico e fazendo aquela limpeza do templo judaico, aí nós temos a maneira em que Ele vai fazer tudo novo, vai recriar todas as coisas, vai trazer o vinho novo para o mundo, e isso vai acontecer através da sua morte e a sua ressurreição. O zelo da tua casa me consumirá. E isso nos fala da sua morte e a sua... Destruir este santuário e eu o levantarei em três dias. Então, isso nos fala da sua morte e a sua ressurreição. É através da sua morte e a sua ressurreição que Cristo vai trazer, o Senhor vai trazer o vinho novo, o vinho melhor para o mundo. E vai fazer, assim, uma nova criação, a partir da sua morte e a sua ressurreição. Agora, no capítulo 3, o escritor vai se enfocar no conteúdo desse bombinho, dessa vida que ele traz para o mundo. E, então, esse vai ser o assunto do capítulo 3. Antes de lermos o capítulo 3, gostaria de colocar um pouco de contexto num sentido mais geral acerca ou sobre o contexto do evangelho mesmo, o evangelho de João. Como os irmãos sabem, João foi o último escritor a escrever um evangelho no Novo Testamento. Ele já era uma pessoa velha quando escreveu esse evangelho. E ele já estava morando, provavelmente, em Éfeso, onde ele foi morar depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, pelos romanos. Então, ele saiu de Jerusalém e ele fixou a sua moradia lá em Éfeso. E aí, ele permaneceu muitos anos ensinando a palavra de Deus e ensinando tudo o que o Senhor tinha entregado para ele para dar para a igreja aí. E, naquele tempo, então, quando ele já era velho, escreveu esse evangelho. Nós não sabemos exatamente o ano em que foi escrito, mas entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. E, então, esse evangelho foi escrito num contexto diferente. Aqui nós estamos, não estamos nos primórdios da história da igreja, como no livro dos Atos. Algumas coisas têm acontecido e João escreve como um encargo de Deus, do Senhor, para corrigir e estabelecer alguns pontos principais. Já no tempo final de João, nos dias últimos de João, como você pode ver claramente nas igrejas, nas cartas, as igrejas no livro de Apocalipse, muitas coisas estavam começando a declinar espiritualmente dentro das igrejas. Muitas coisas estão começando a ser deturpadas dentro das igrejas, as coisas originais. E, por isso, João escreve este evangelho com o encargo de trazer a igreja para aquilo que era desde o princípio, aquilo que foi estabelecido, as coisas essenciais do evangelho, o que é mais importante, o que é essencial para a igreja. E, por isso, ele enfatiza os pontos mais centrais, mais essenciais. e ele está focado principalmente na questão da vida espiritual, na questão da vida espiritual, da vida para a igreja. E, quando nós lemos o capítulo 3, precisamos entender aqui algo importante. A igreja sempre, ao longo dos séculos, tem se deparado com dois grandes perigos, sempre, em dois extremos diferentes. O irmão Romeu ontem falou um pouco de um desses perigos, e sempre tem, vamos dizer assim, estado entre esses dois extremos perigosos, destrutivos para ele. Um deles é a libertinagem, quer dizer, ir para uma visão da graça totalmente liberada. A graça é suficiente, então, a graça vai cobrir todas as situações e nós podemos fazer o que nós quisermos porque a graça está aí sempre para nós avaliar e cobrir e tudo isso. isso que Martinho Lutero chamou de antinomianismo, quer dizer, a ideia de que nós não precisamos fazer nada específico, mudar as nossas vidas, mudar nada das nossas vidas, rejeitar totalmente os mandamentos de Deus porque eles já não têm mais autoridade sobre nós, e isso é antinomianismo, antinomianismo significa anti-lei, anti-norma, anti-governo. Então, não precisamos guardar os mandamentos, não precisamos uma vida de santidade porque a graça é suficiente para nos salvar. Essa era uma ênfase também de um grupo de pessoas que surgiu no final do primeiro século, os gnósticos, uma parte dos gnósticos ensinava isso. O outro extremo igualmente perigoso é o legalismo. A ideia de que nós podemos agradar a Deus por meio do nosso comportamento, das coisas que nós fazemos. as nossas regras, as nossas práticas, a maneira em que nós fazemos as coisas, e isso é o que traz o favor de Deus para a nossa vida. Legalismo. Dois grandes perigos. E aqui, João está mostrando como esses perigos devem ser evitados ao longo de todo o seu evangelho. Especificamente, o grande perigo do legalismo. A ideia de que nós podemos agradar a Deus ou obter o favor de Deus, o amor de Deus através da nossa conduta, o que nós fazemos. Mesmo os crentes estamos sempre expostos a esse grande perigo. Você sabe que no tempo do Senhor Jesus, Israel tinha se tornado uma nação extremamente religiosa. O grande problema de Israel ao longo dos séculos, desde o seu nascimento, foi a idolatria. Mas, depois disso, depois do cativeiro babilônico, quando eles voltaram para a sua terra e reconstruíram a cidade e o templo, eles deixaram de ser pessoas, vamos dizer assim, expostas à idolatria. E se tornaram um povo radicalmente monoteísta. Porém, isso não guardou eles de se tornarem também um povo extremamente religioso. e os principais representantes dessa religiosidade que eles construíram ao redor da lei de Deus, pensando dessa maneira a alcançar justiça a favor de Deus através da lei, o principal grupo que representava essa atitude eram os fariseus. Os fariseus achavam que eles seriam justificados diante de Deus e conseguiriam o favor de Deus e o amor de Deus guardando estritamente a lei de Deus e os mandamentos da lei de Deus. Esse é o contexto do que está acontecendo aqui, nessa conversação de Jesus com Nicodemos. Vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Há a expressão grega aqui um que significa um dos dirigentes, um dos líderes entre os judeus, entre os fariseus. O fariseus Israel estava governada religiosamente por um grupo chamado o Sinédrio. O Sinédrio governava, era um conselho de pessoas que governavam religiosamente, não politicamente, porque o governo político estava nas mãos dos romanos, mas religiosamente esse grupo governava Israel. Em questões relativas à lei, às práticas judaicas, e a tudo que tinha a ver com a religião de Israel. E nesse grupo, a terceira parte eram os fariseus, era o grupo dos fariseus. E aqui está dito que um desses, dos principais desses fariseus era Nicodemos, um mestre reconhecido por todos eles. Quer dizer, um homem realmente reconhecido como uma pessoa piedosa, temente de Deus e com conhecimento. Era um rabi, na verdade, um rabi, um mestre, reconhecido mesmo pelos fariseus. Esse homem, diz aqui o versículo 2, esse de noite foi ter com Jesus. Agora, é interessante que João especifica o momento. Claro, isso aqui é literal, não é simplesmente uma metáfora. Literalmente, esse homem foi ter com Jesus de noite. Mas por que ele foi de noite, não sabemos. Pode ser porque ele não queria ser visto por outros fariseus, colegas dele, indo falar com Jesus, porque Jesus era um mestre, um rabi, desprezado pelos fariseus. Ou, talvez, porque ele só achou esse momento para ter esse tempo com Jesus. Não sabemos, mas ele foi de noite. O que interessa é o seguinte, João nunca escreve ou descreve as situações por acaso. a noite representa as trevas, a escuridão. E quando nós lemos a conversação que ele tem, a conversa que ele tem com Jesus, nós vemos que a mente e o coração desse homem está realmente nas trevas, nas trevas espirituais. É um homem sem entendimento espiritual. E isso está aqui propositivamente colocado, porque João queria contrastar nele as trevas da religião humana, judaica, com a verdade e a luz que está no Senhor Jesus Cristo. Você pode ver como se eles estivessem falando desses dois patamares diferentes, dois níveis diferentes, que o Senhor Jesus está em um nível superior e esse homem está em um nível totalmente inferior. Tanto assim, que esse homem nem consegue entender o que o Senhor Jesus fala. Mas não é porque o Senhor seja misterioso, ou seja difícil de entender. Ou está falando em uma linguagem muito complexa, muito elevada. Não. É apenas porque esse homem está espiritualmente numa situação que faz para ele impossível entender a linguagem do Senhor. E quando nós lemos cuidadosamente o Evangelho de João, nós percebemos que esse é sempre o caso. As pessoas sempre vêm falar com Jesus e nunca conseguem entender, falar no mesmo nível do Senhor. o Senhor fala uma coisa e as pessoas sempre entendem outra. O Senhor fala em um sentido e as pessoas entendem em outro sentido. Isso é típico do Evangelho de João. Por quê? Porque João quer nos mostrar a diferença radical entre o Senhor Jesus Cristo e os homens, simplesmente homens desse mundo, naturais. E que nós nunca poderíamos entender, compreender, saber quem é realmente Jesus e entender a linguagem dele, se não acontecer em nós uma mudança radical na nossa natureza. Sem essa mudança radical na nossa natureza, nunca será possível para os homens entender Jesus. E isso que nós precisamos entender, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós falamos às pessoas de Cristo, podemos usar todos os argumentos, todas as razões, todas as evidências e tudo isso é bom, mas apenas para limpar o caminho, para tirar os obstáculos do caminho para as pessoas virem, ouvirem Jesus. Mas, se não acontecer essa mudança radical, essa mudança que apenas Deus pode produzir no homem, as pessoas nunca conseguirão entender, nem menos acreditar no Senhor Jesus Cristo. E isso, o Evangelho de João coloca de uma maneira muito clara, sempre, várias vezes, está assim colocado no Evangelho. Então, vamos ler o que aconteceu. Esse homem foi falar com Jesus e no versículo 2 diz Rabi. O interessante é que Nicodemos, a diferença de a maioria dos fariseus, tinha uma atitude receitiva, tinha uma atitude aberta para com Jesus. Ele não era daqueles fariseus que rejeitou Jesus imediatamente achou que Jesus era imediatamente um falso profeta, um falso mestre. Não, a maioria dos fariseus teve essa atitude. Mas Nicodemos era um homem mais aberto, mais claro, era um rabi, era um homem que, para entendermos a ideia, era um homem que conhecia profundamente o Velho Testamento. Tinha um conhecimento amplo do Velho Testamento. Os fariseus, na verdade, eles precisavam, para chegar a serem fariseus, realmente, precisavam decorar o Velho Testamento inteiro. Então, esse era um homem que conhecia realmente o Velho Testamento, conhecia a Palavra de Deus do Velho Testamento, tinha estudado essa Palavra a vida inteira. Era um rabi, não só conhecia, mas tinha capacidade de ensinar essa Palavra aos judeus. Esse homem foi falar com Jesus e ele disse assim, rabi, então, dá um título honorífico para o Senhor. Rabi, imagina, vamos pensar um pouco num contexto. Esse foi um dos poucos fariseus, para entendermos o contexto importante, os fariseus não eram apenas uma seita judaica, eles representavam a autoridade religiosa. Então, quando aparecia algum profeta ou algum mestre falando alguma coisa em Israel, era responsabilidade dos fariseus examinar essa pessoa e avaliar ou rejeitar as pretensões dessa pessoa. E essa era a autoridade deles fazer isso. Não era simplesmente uma questão pessoal deles, fazia parte do seu ofício religioso, legal, vamos dizer assim, para com Israel, avaliar todas as pessoas que apareciam e examinar profundamente elas e então determinar se realmente eram pessoas dignas de ser ouvidas segundo a lei, se cumpriam com os requisitos ou eram falsos mestres e falsos profetas. Era uma missão oficial deles, legal deles, eram os juízes religiosos da nação de Israel. Essa era sua responsabilidade. E por isso é tão importante o que está acontecendo aqui. Ele está indo para Jesus dizendo uma coisa assim, mestre, rabi, isso já era um grande reconhecimento, ele não está, ele está reconhecendo que o Senhor Jesus é um verdadeiro rabi, mas ele está falando desde a autoridade religiosa com Jesus, ele está se colocando como autoridade religiosa falando com Jesus e dizendo nós temos examinado tudo o que você fez, temos examinado seus milagres, não imagine que ele é um homem que apenas ouviu falar dos milagres por aí, ele examinou, porque essa era sua missão, examinou os milagres e naquele tempo o Senhor já tinha feito vários milagres, está escrito antes, lá em Jerusalém, examinou os milagres, provavelmente falaram com as pessoas envolvidas nos milagres e ele e outros, não sabemos quem, outros fariseus do grupo dele, perto dele, talvez alguns dos seus discípulos, chegaram na conclusão que realmente esses milagres eram verdadeiros, eram genuinos e então que realmente Jesus deveria ser algum tipo de mestre, o profeta vindo de Deus e isso era uma conclusão oficial, quer dizer, era como se fosse um respaldo oficial para com Jesus, você poderia imaginar que isso é uma grande coisa e que talvez o Senhor Jesus estava esperando esse reconhecimento oficial dele, entrou um bicho aqui na minha espalda, nas minhas costas, não sei que bicho, bom, espero que, bom, desculpe-me e então ele estava esperando se, talvez, estou colocando na mente de Nicodemos, Nicodemos talvez pensou que isso significaria para Jesus uma coisa muito importante, ah, os fariseus, as pessoas que têm autoridade religiosa oficial estão me reconhecendo e que o Senhor ficaria contente com esse reconhecimento, penso que Nicodemos de alguma maneira tinha esse orgulho de ser a pessoa que estava avaliando e aprovando Jesus e foi falar com Jesus, nós se aprovamos como mestre, se imagina, mas Jesus responde de uma maneira tão inesperada, tão fora do padrão que o que Nicodemos ficar desconcertado, ficar, e agora? Olha a resposta do Senhor Jesus, ele disse assim, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, versículo 2, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, eles reconhecem o Senhor fazendo milagres, você sabe que os outros fariseus e os saduceus nunca aceitaram os milagres do Senhor como milagres feitos por Deus através dele, mas aqui Nicodemos está dizendo sim, reconhecemos, é claro, fica claro, mas o Senhor disse para ele e responde dessa maneira tão inesperada, fora do padrão, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, então o Senhor está dizendo para Nicodemos que ele não tem nenhum interesse em ser reconhecido por eles como autoridade religiosa da nação, que ele não precisa desse conhecimento e não tem nenhum interesse nesse reconhecimento deles, na verdade ele nem está buscando o reconhecimento deles, por quê? Porque o reconhecimento deles fica muito, muito, muito longe do que ele, do quem ele é verdadeiramente, ele não é um grande mestre, ele não é um grande profeta, ele é infinitamente mais do que isso, e se você não vê isso, Nicodemos, se você não entende quem sou eu realmente, você não pode ver nem menos entrar no reino de Deus, me deixe explicar uma coisa aqui, por que o Senhor usa essa expressão aqui, o reino de Deus, é a única vez, em todo o Evangelho de João que aparece a expressão reino de Deus, nos Evangelhos aparece, nos outros aparece muitas vezes o reino dos céus ou o reino de Deus, mas aqui no Evangelho de João é a única vez que aparece essa expressão o reino de Deus, por que aparece nesse ponto? Talvez os irmãos lembrem naquele discurso final do Senhor no capítulo 23 de Mateus, quando o Senhor fala contra os escribas e fariseus, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus, lembra disso? Ele fala muita coisa contra os escribas e fariseus, mas a ênfase do Senhor é a seguinte, vocês acreditam ter a chave, vamos dizer assim, a chave, a chave que abre a porta do reino de Deus, vocês são os controladores da porta, vocês são os porteiros que deixam entrar ou não deixam entrar no reino de Deus, vocês acham que são isso, vocês acham que vocês conhecem exatamente como entrar no reino de Deus, mas na verdade nem vocês entram, nem deixam entrar, os que querem entrar, porque os fariseus achavam que eles sabiam como entrar no reino de Deus, e que apenas eles sabiam como entrar no reino de Deus, agora, para os fariseus, e isso precisamos entender aqui, o reino de Deus não era uma realidade presente ainda, para os fariseus, os fariseus faziam uma divisão muito marcante entre o que eles chamavam o tempo presente, que eles chamavam do escatom presente, a idade presente, que era uma idade onde governava nas trevas, estava sob o governo das trevas, e da corrupção, do pecado e da morte, e a idade futura, quando o reino de Deus viesse ao mundo, e então todos os poderes das trevas e do pecado seriam destruídos, e então viria um tempo de ressurreição, e de plenitude e de nova criação, é isso que os fariseus acreditavam, então eles pensavam que as pessoas deviam ser preparadas para entrar nesse reino que viria, que as pessoas deviam ser preparadas para finalmente ter acesso nesse reino que viria, esse reino de plenitude que viria no futuro, como as pessoas entrariam aí, como poderiam ser preparadas para entrar no reino de Deus, então eles achavam que eles tinham conhecimento, a sabedoria, a chave para as pessoas entrarem aí, e qual que era o conhecimento dos fariseus, qual que era a chave segundo os fariseus, era guardar estritamente a lei de Deus, mas não era guardar simplesmente como você acharia que devia guardar a lei, não era que qualquer um poderia pegar a lei de Deus e guardar como cada um pensaria que devia ser guardada, os fariseus contaram quantos mandamentos existem na lei de Deus e eles descobriram que a lei de Deus tem 612 mandamentos e até especificaram nos 612 mandamentos, então o ponto era o seguinte, se você conseguir guardar os 612 mandamentos da lei, então você poderia entrar no reino de Deus no final, mas isso não era tudo, porque na verdade eles ainda acrescentaram ao redor de 5 mil mandamentos adicionais que especificavam como guardar os 612 mandamentos da lei, então não era apenas guardar 612 mandamentos, era guardar 5 mil mandamentos adicionais para entrar no reino de Deus, agora imagina o que era isso, por isso o senhor falou, vocês atam pesadas cargas sobre as pessoas, colocaram essas cargas enormes que ninguém consegue levar, porque imagina o que é uma carga de 5 mil mandamentos, algumas coisas são até engraçadas, e até hoje chegam, você já ouviu falar dessa expressão quando uma pessoa o dia inteiro está dando tudo mal, tudo errado, tudo sai mal, tudo sai errado, então as pessoas dizem, hoje me levantei com o pé esquerdo, você tem conhecimento, ouviu essa expressão, hoje me levantei com o pé esquerdo, sabe de onde vem isso? Os fariseus, porque os fariseus tinham até especificado qual perna, qual pé, você deve colocar primeiro no chão quando se levanta, então eles diziam, quando você levantar, o primeiro pé que tem que descer da cama e colocar no chão é o direito, porque se você colocar o pé esquerdo tudo vai dar errado, e estava especificado, eu não sei de onde eles tiraram esse mandamento, mas eles inventaram uma dessas regras, agora toda a vida está regrada, como você tem que colocar o prato, qual dos talheres você deve pegar primeiro, tudo, tudo, tudo estava especificado, era uma coisa insuportável, mas eles achavam que tinha assim, com essa religião deles, isso é uma religião, todos os 5 mil mandamentos acrescentados, o Senhor chamou a tradição dos anciãos, eles acrescentaram, esse homem, esse tipo de homem, com esse entendimento está falando com Jesus, e Jesus disse para ele, Nicodemus, você precisa nascer de novo, nem todos os mandamentos do mundo, nem todas as regras, nem todas as obrigações impostas que você coloca sobre si mesmo e sobre as pessoas, poderão fazer que apenas um homem entre no reino, veja, nem se quer entrar ainda, possa ver o reino de Deus, ainda menos entrar no reino de Deus, porque para ver e entrar se precisa de algo totalmente, infinitamente maior, entrar no reino de Deus precisa de algo infinitamente maior, por isso ele diz assim, versículo 3, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, na linguagem do evangelho de João, ver significa entender, compreender, ver é entender, é compreender a natureza de uma coisa, e então o senhor disse, Nicodemus, você não pode entender o que é realmente o reino de Deus, nem compreender remotamente o que é o reino de Deus, se não nascer de novo, agora, nascer de novo significa começar de novo, significa que você precisa ser uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que você é, para entrar, para entender primeiro, e logo entrar, porque se você vê na resposta de Nicodemus, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? agora, Nicodemus era um mestre, não era uma pessoa sem entendimento, sem conhecimento, e ele não está respondendo de uma maneira ingênua, como se for uma criança, não é que ele entendeu como se for uma criança, ah, então quer dizer que eu tenho, não, o que ele está colocando aqui é uma ironia, uma ironia é como dizer, olha senhor, o que você está dizendo é muito absurdo, entende? porque como seria possível para o homem entrar de novo no ventre da mãe e nascer de novo? agora ele interpreta assim, mas a palavra grega que o senhor usa, nascer de novo, traduzida nascer de novo, tem dois significados no grego, um deles é sim nascer de novo, quer dizer, voltar a nascer, literalmente, mas o outro significado que também aparece no novo testamento é nascer do alto os dois significados estão aqui nascer do alto e nascer de novo e o senhor Jesus está dizendo para ele Nicodemos você precisa nascer de novo no sentido de voltar a nascer mas também precisa nascer do alto quer dizer, esse novo nascimento não vem do mundo não vem da terra não vem da carne nem do sangue não é uma coisa que o homem possa produzir por ele mesmo é um nascimento que vem do alto que vem de Deus mesmo é só Deus que pode fazer você nascer de novo então vamos continuar e então Nicodemos disse vamos voltar a ler o versículo 4 perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho ele já era velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez versículo 5 respondeu Jesus em verdade em verdade te digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo o vento sopra onde quer ouve-se a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é assim é tudo o que é nascido do espírito então o senhor especifica agora nascer de novo é nascer do espírito nascer do alto é nascer do espírito santo de Deus uma das características do evangelho de João é que ele enfatiza mais do que qualquer outro evangelho a pessoa e a obra do espírito santo de Deus a partir do capítulo 13 em diante quando o senhor tem aquele discurso do cenáculo com seus discípulos uma das coisas que o senhor vai enfatizar nesse discurso é a vinda do espírito santo o consolador o paracletos e a obra que esse paracletos vai fazer quando ele vem na vida dos crentes e também no mundo qual que vai ser a operação a obra do espírito santo na vida dos crentes e na vida do mundo então esse evangelho particularmente enfatiza a operação do espírito santo a vinda do espírito santo e a operação do espírito santo no capítulo 7 por exemplo quando o senhor diz que quando o senhor se coloca aí de pé vamos ler melhor para fazer a cita realmente como é a maneira certa capítulo 7 versículo 37 no último dia o grande dia o grande dia da festa levantou-se Jesus exclamou se alguém tem sede venha a mim beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva isto ele disse com respeito ao espírito que havia de receber os que nele crescem pois o espírito naquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado então novamente o senhor Jesus no capítulo 7 fala da vinda do espírito como rios de água viva agora é por isso que nós temos essa ênfase na vinda do espírito santo e na operação do espírito santo no mundo vamos voltar para o capítulo 3 no capítulo 3 então Jesus está dizendo para Nicodemos lembra que nós estamos falando de aquilo que o senhor falou mostrou primeiro no seu primeiro sinal o milagre ele é aquele noivo celestial divino que traz o bom vinho o vinho da plenitude que foi guardado reservado para o final e nós estamos falando aqui então de qual que é o conteúdo desse bom vinho e o senhor está dizendo aqui que esse bom vinho é um novo nascimento ou vem através de um novo nascimento dado ou produzido em nós pelo espírito santo de Deus então vamos voltar para o capítulo 3 Nicodemos está perguntando como pode um homem nascer sendo velho e o senhor diz aquele que não nascer especifica o que significa nascer de novo nascer do alto o senhor diz significa nascer da água e do espírito isso significa nascer de novo aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus agora Nicodemos vamos pular para o versículo 9 diz responde então lhe perguntou Nicodemos como pode suceder isso acudiu Jesus tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas é muito interessante a resposta do senhor aqui porque é como se o senhor estivesse dizendo para Nicodemos Nicodemos você deveria saber estas coisas você deveria entender o que eu estou falando para você nascer da água e do espírito como que você sendo um mestre uma pessoa que conhece o Velho Testamento que conhece a lei de Deus que conhece tudo o que falaram os profetas não entende o que eu estou falando porque o senhor fala isso para Nicodemos porque ele diz para Nicodemos você deveria saber estas coisas vamos ver onde está isto no Velho Testamento e o que deveria saber Nicodemos segundo o senhor e não sabia em Ezequiel no livro de Ezequiel no capítulo 36 capítulo 36 de Ezequiel você sabe que Ezequiel foi um profeta que falou da restauração de Israel um profeta que mostrou como Israel seria restaurado depois do cativeiro mas aqui tem algumas coisas importantes porque foi um dos profetas que falou da nova aliança que Deus faria com Israel e ele a descreve dessa maneira veja o capítulo 36 versículo 24 está falando da volta de Israel no primeiro sentido mas aqui continua veja então as perdirei água pura sobre vós e os irmãos lembram o senhor diz para Nicodemos é necessário nascer da água e do espírito então ele está citando o Velho Testamento se Nicodemos fosse realmente entender o Velho Testamento saberia o que o senhor está falando com essas palavras porque aqui está escrito assim as perdirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei dar-vos coração novo e escute e porei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração da pedra de pedra e vos darei coração de carne porei dentro de vós dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus se você pode ver claramente o senhor aqui o profeta o Deus através do profeta não está falando apenas da restauração vamos dizer assim material física de Israel na terra prometida quando eles voltaram para reconstruir o templo o profeta está vindo além disso muito além ele está olhando para um tempo de renovação literal do coração porque o grande problema de Israel que o problema de todos nossos homens é que mesmo tendo a lei de Deus tendo conhecimento da lei de Deus como diz Paulo no capítulo 7 romanos mesmo conhecendo a lei de Deus e mesmo amando a lei de Deus se algum amar a lei de Deus não somos capazes de guardar os mandamentos e a lei de Deus a nossa natureza está corrupta corrompida pelo pecado nós somos pecadores por natureza e somos incapazes de guardar a sua lei nosso coração é de pedra nosso coração é duro nosso coração é desobediente nosso coração é naturalmente rebelde contra Deus e mesmo que nós conheçamos a lei nunca seremos capazes de guardar a lei de Deus por mais que nós tentemos guardá-la por mais que nós nos esforcemos em agradar Deus através dos seus mandamentos sendo os seus mandamentos puros santos mesmo assim nós nunca poderemos guardar essa lei e os judeus tentaram claro tentaram um pouco nos primeiros anos da história de Israel os judeus nunca foram muito fiéis e nunca tentaram realmente guardar a lei de Deus mas depois do cativeiro isso é muito interessante depois que eles experimentaram aquele cativeiro de 70 anos na Babilônia eles se tornaram zelosos pela lei de Deus você imagina agora sim vamos guardar a lei agora sim vamos respeitar a lei agora sim vamos tornar pessoas tementes de Deus e vamos jogar fora todos nossos ídolos e vamos guardar a lei e assim nasceram os fariseus zelosos da lei de Deus mas sabe o que foi incrível que mesmo fazendo um grande esforço você já sabe especificar contar os mandamentos se você quer guardar a lei de Deus primeiro precisamos saber quantos mandamentos 612 muito bem 612 especificado agora como guardamos cada um desses mandamentos 10 mandamentos mais para guardar a lei e assim 5 mil esse é o talmud e mesmo assim eles não conseguiram porque o problema do homem é o coração e por mais que você tente guardar a lei o coração nunca vai mudar a lei não tem irmãos a lei de Deus não tem o poder de mudar o coração a lei por si mesma não tem esse poder a mente colocada na lei a mente vamos colocar assim posta na lei na lei de Deus a mente fixa na lei de Deus ainda é a mente carnal do homem nada mudou então as pessoas tentaram os judeus tentaram guardar essa lei e não conseguiram por isso o profeta primeiro não tentaram mas logo depois quando eles realmente foram sérios e tentaram guardar o que encontraram neles acharam que era impossível que o nosso coração pecaminoso que a nossa carne que a nossa natureza corrupta pelo pecado faz impossível guardar a lei de Deus e agradar a Deus através da lei então o profeta Ezequiel diz eu vou solucionar isso diz Deus eu vou resolver isso como? então diz eu vou no capítulo 36 versículo que já limos o que que eu vou fazer? eu as perdirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei dar-vos-ei o coração novo e porei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne porei dentro de vós o meu espírito e farei eu farei eu vou produzir isso em vós será a minha força em vocês a minha vida em vocês o meu espírito em vocês que fará com que vocês guardem os meus mandamentos e sejam capazes de viver segundo a minha lei santa mas uma obra que Deus fará no coração ele vai transformar o coração como vai transformar primeiro purificando o coração com água pura e segundo colocando dentro de nós dentro do nosso espírito dentro do nosso coração seu mesmo espírito o espírito que é o verdadeiro autor da lei de Deus você lembra que lá no monte de Sinaí quando foi dada a lei para Moisés a primeira vez Deus escreveu com seu dedo nas tábuas de pedra na segunda vez foi Moisés depois de quebrar as primeiras tábuas mas as primeiras tábuas foram escritas pelo dedo de Deus você lembra disso? e a Bíblia diz o Senhor Jesus diz que se eu ele diz assim pelo dedo de Deus eu jogo fora os demônios certamente o reino de Deus tem chegado até vós e no outro evangelho paralelo diz que esse dedo de Deus é o espírito de Deus então o dedo de Deus é o espírito de Deus a lei foi inspirada pelo espírito de Deus foi dada pelo espírito a lei é a expressão do caráter e da vida do espírito de Deus e então quando o espírito é dado no coração essa lei é introducida dentro de nós porque o autor da lei o espírito que está por trás da lei o espírito que sustenta a lei vem morar no coração e habitar o coração e assim que ele escreve a sua lei já não mais centavos de pedra mas no coração do homem por meio do seu espírito santo é isso que está prometido é uma vida totalmente nova introducida em nós através do espírito santo e a água pura aqui vamos voltar para João capítulo 3 a água pura o que significa eu perderei sobre vós a água pura alguns comentaristas alguns eruditos acham que isso refere-se ao batismo com a água mas na verdade vocês os irmãos sabem que o batismo com a água a água em si mesma não tem o poder de regenerar nem mudar nada a água em si não tem poder para mudar nada na natureza humana quando nós lemos cuidadosamente o evangelho de João nós descobrimos que a água que purifica que limpa que muda realmente o coração é a palavra de Deus por exemplo capítulo 15 já vocês disse o Senhor estão limpos pela palavra que vos falei a palavra e o espírito operando juntos tem o poder de limpar o coração de mudar o coração de transformar totalmente o coração é o espírito que opera na vida humana através da palavra de Deus o espírito que regenera o coração humano através da palavra de Deus que palavra? a palavra do evangelho a palavra do Senhor Jesus Cristo as minhas palavras no mesmo evangelho são espírito e são vida a vida de Deus o poder de Deus a vida mesmo do Senhor Jesus a vida do Espírito Santo é comunicada ao coração humano através da palavra de Deus é importante entendermos irmãos que nunca podemos separar o espírito da palavra o espírito sempre opera através da palavra de Deus isso é muito importante especificamente no evangelho de João é muito importante quando se fala da habitação do espírito no coração humano na vida humana quando ele fala da vinda do consolador do paracleto se ele virá morar com vocês e nele eu diz o Senhor e o Pai viremos para fazer morada em vós lembra disso logo ele especifica como como será que o espírito vai fazer morada no coração humano vai morar fala assim aquele que me ama minha palavra guardará e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada você está vendo a conexão guardar a palavra e a morada do Senhor através do espírito no coração humano a palavra e o espírito água você precisa nascer da água e do espírito precisa nascer pelo poder regenerador da palavra de Deus e pelo poder do espírito santo de Deus através dessa palavra se não acontecer essa mudança radical e essa palavra é a palavra do evangelho é a palavra da redenção da salvação é a palavra que nos comunica o poder da morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é qualquer palavra não é que você pega qualquera das palavras de Deus é a palavra específica do evangelho quando nós recebemos o evangelho que o anúncio da pessoa da obra do Senhor Jesus por essa palavra nós somos regenerados somos limpados somos nascidos de novo por meio do Espírito Santo de Deus é o mesmo que diz Pedro vamos ler a primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo 3 bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo lembra o que está falando aí para Nicodemos você precisa nascer do alto literalmente você precisa nascer do Pai é o Pai que nos faz nascer de novo como? que segundo a sua muita misericórdia o grande misericórdia o seu grande amor para conosco nos regenerou essa palavra aí regenerar é a mesma que nascer de novo nos fez nascer de novo regenerou os nossos espíritos regenerou os nossos corações regenerou a nossa vida a nossa natureza nos deu uma nova natureza espiritual divina celestial colocou dentro de nós uma nova vida a sua vida foi o Pai que fez isso isso em nós como? para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é através da morte e a ressurreição por isso antes da história de Nicodemos está a afirmação do Senhor destruí este santuário e em três dias o levantarei falando da sua ressurreição porque a vida que nos recebemos a vida que nos regenera a vida do espírito que vem para nos regenerar essa vida foi fornecida foi providenciada através da ressurreição do Senhor o que nós recebemos pelo espírito é a vida ressurreta do Senhor Jesus Cristo em nós é o poder da sua ressurreição que vem a nos regenerar por isso diz Pedro isso e nós fomos regenerados agora veja o versículo vamos ir mais para frente capítulo mesmo capítulo 1 versículo 23 agora pois agora veja fostes regenerados mesma expressão lá regenerados mediante a ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos e aqui pois fostes regenerados não de semente corruptível mas incorruptível como mediante a palavra de Deus a qual vive e permanece e aqui então Pedro nos diz que nós fomos regenerados mediante a palavra de Deus não de uma semente corruptível por que porque quando Jesus fala com Nicodemos ele diz assim Nicodemos o que é nascido da carne carne é e o que é nascido do espírito espírito é o que é a carne é o homem a expressão carne na escritura significa o homem o homem natural o homem comum a natureza humana e então nós não nascemos de uma semente de uma natureza puramente humana claro todos nós nascemos de uma semente humana todos nós mas esse nascimento humano não é suficiente nós precisamos nascer do pai do alto de Deus mesmo e isso acontece através da palavra de Deus da semente divina que é a palavra que traz para nós o poder regenerador do espírito santo o poder da vida mesma de Deus aos nossos corações e nós somos nascidos de Deus e recebemos essa vida celestial divina única a vida eterna é isso que faz possível a nossa vida como filhos de Deus por isso então nós precisamos ligar o capítulo 3 de João como já fizemos com o capítulo 1 de João quando ele diz que o capítulo 1 do evangelho de João quando ele diz que a todos os que o receberam a Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem de vontade de carne nem de vontade do homem mas de Deus a ideia é a mesma não de uma semente corruptiva semente humana mas de uma semente incorruptível que é a palavra de Deus essa palavra tem o poder de nos comunicar a vida divina a vida regeneradora do Espírito Santo o Espírito que vem a limpar o coração e vem a transformar o coração e vem a colocar dentro do coração humano essa vida incorruptível que é a vida do mesmo Senhor que é a vida do Senhor ressuscitado entre os mortos é a vida do Espírito Santo de Deus e por isso que o Senhor enfatiza isso para Nicodemos Nicodemos nem toda a sua sabedoria Nicodemos nem todo o seu conhecimento nem todas as suas habilidades humanas nem todas as condições suas são suficientes você não pode ver entender muito menos entrar no reino de Deus se você não possui essa vida essa natureza regenerada essa vida que apenas o Espírito Santo de Deus pode dar quando o Senhor fala então do vinho novo está falando dessa vida do Espírito dessa vida que tem que vir a renovar totalmente o coração e se tornar a nossa vida agora vamos continuar para entender melhor isso versículo 6 então diz o que é nascido da carne é carne quer dizer o que é nascido do homem é homem apenas homem não é suficiente a natureza humana nem o melhor da natureza humana nem o mais vamos dizer assim o mais desenvolvido o mais o que é a natureza humana na sua melhor expressão é suficiente Nicodemo era um mestre de Israel mas isso não era suficiente e o que é nascido o Espírito é Espírito não te esmire de eu te dizer importa-vos nascer de novo ou é necessário nascer de novo o vento sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é tudo o que é nascido do Espírito então ele perguntou Nicodemo como pode isso pode suceder isto acudiu Jesus tu és o mestre de Israel e não compreendes essas coisas já vimos que isso está falando do Velho Testamento em verdade em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos e que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho e então o Senhor explica para Nicodemo ainda mais o que significa realmente nascer de novo agora de uma maneira mais experimental o primeiro é a verdade nascer da água e do Espírito através da palavra e do Espírito Santo mas agora mais especificamente como se experimenta esse novo nascimento como que eu sei que sou nascido de novo como experimento na minha experiência esse novo nascimento como sei que sou realmente sou regenerado pelo Espírito pela palavra ele diz é assim o vento sopra de onde quer aqui tem um jogo de palavras porque como os irmãos sabem na língua grega Espírito e vento são a mesma palavra neuma perneuma aí vem a palavra pineu pineuma e então é a mesma palavra então o Senhor está usando a mesma palavra assim como o Espírito na sede do Espírito é como o vento o vento assopra de onde ele quer nesse mesmo instante algum de nós estamos sentindo a brisa um ventinho que está assoprando não é? o vento sopra de onde ele quer quer dizer você Nicodemus não tem poder nem controle nem autoridade sobre o vento não é assim? nenhum de nós pode pode governar o vento o vento ele se governa sozinho ele tem seu próprio governo e você não pode governar o vento você precisa então entender primeiro que para nascer do Espírito você precisa se entregar colocar a sua vontade a sua independência nas mãos do Espírito porque ele tem que chegar a ser o Senhor o dono soberano você precisa entender o que significa nascer de novo significa que você perde o controle da sua vida agora pense um momento para os seres humanos todos nós por causa da nossa natureza pecaminosa o mais difícil é perder o controle da nossa vida porque na verdade nós vivemos a vida inteira tentando ter o controle da nossa vida não é isso? sempre queremos ter tudo controlado a nossa saúde a nossa família a nossa casa o nosso dinheiro o nosso presente o nosso futuro não é isso? queremos ter tudo controlado tudo seguro queremos ter o controle dos passos da nossa vida porque a natureza humana tem controle de tudo mas quando você nascer do Espírito de seu Senhor você tem que perder o controle isso é muito difícil é como um barco um barquinho que tem que encher a vela a vela se chama aqui a... tem que encher a vela e pegar o vento mas o vento assopra para onde ele quer você tem que se deixar levar pelo vento onde ele quer que ele vai quer dizer nascer do Espírito é primeiramente perder o governo e o controle da sua vida o dia anterior ontem o irmão como eu falo um pouco disso nós estamos vivendo em uma sociedade é importante entender isso nós vivemos em uma sociedade em uma cultura atual que na verdade simplesmente está chegando a desenvolver de uma maneira vamos dizer assim total aquilo que já foi colocado como uma semente pela serpente lá no jardim do Éden se você come dessa árvore desse fruto proibido por Deus você vai ser como Deus o que significa ser como Deus na linguagem da serpente você vai ser o dono soberano da sua vida você vai determinar por si mesmo ante si mesmo sem dar conta para ninguém sem prestar conta para ninguém do que é bom e mal para a sua própria vida é você quem vai decidir o bom e o mal para a sua vida por si mesmo sem prestar conta para ninguém você se vai tornar o juiz soberano o legislador soberano da sua vida presta atenção a essa palavra soberano sabe o que significa soberano? que não conhece nem reconhece limites limite algum para o exercício da sua vontade isso significa soberania e os cientistas sociais de hoje falam presta atenção falam de que hoje a característica do homem moderno é o eu soberano que o homem se venha a si mesmo como eu como centro de autoridade soberana que os sentimentos deles os nossos sentimentos que os pensamentos deles que os desejos deles são a regra última de autoridade para as suas vidas isso que nós estamos vendo hoje e por isso os relacionamentos humanos se tornam tão fracos por isso os matrimônios se tornam tão fracos por isso não existe compromisso porque o único compromisso que as pessoas de hoje sentem é o compromisso com eles mesmos o que eles querem é o certo o que eles não querem é o errado o que eles gostam é o certo o que eles rejeitam é o errado aquilo que os faz felizes é o certo aquilo que os faz infelizes é errado eles são a regra final última de tudo sereis como Deus meus irmãos amados prestem atenção aqui o único soberano que existe é Deus esse é um dos atributos fundamentais de Deus só Deus é soberano porque quem pode impedir a vontade de Deus quem pode deter a sua vontade quem pode fazer com que ele não faça o que ele quer fazer nós não somos soberanos nós somos palha nós somos por nós somos nada não é assim você pode fazer todos os planos mas Deus faz assim e todos os planos se frustram e você fica em nada quantas pessoas achando que vão fazer isso aquilo e logo chega a doença a enfermidade do nada e passam como a erva do campo não o homem não é soberano de nada mas nós achamos que somos soberanos porque esse é o efeito terrível do pecado na natureza humana nos tornarmos nossos próprios deuses e então para nós sermos nascidos de nós precisamos escute bem abdicar da nossa soberania abdicar do nosso eu colocar esse eu soberano absurdo se achando Deus e não sendo nada colocar esse eu aos pés do verdadeiro Deus soberano que é nosso Deus o reino de Deus para entrar nesse reino a primeira coisa é reconhecer que você não é soberano não é o seu próprio Deus não é autoridade final da sua vida mais que autoridade final única está nele se nós não reconhecemos isso como poderemos entrar no reino de Deus irmãos às vezes por vezes um dos grandes problemas que nós temos hoje nas igrejas é que a graça é predicada de uma maneira incompleta nós falamos nós falamos da graça como a dádiva de Deus o favor de Deus vem cá o Senhor te ama o Senhor vai te receber e tudo isso é certo Cristo morreu por você e as portas estão abertas para todo aquele que cresce sim tudo isso é certo mas também é certo que para vir nascer de novo para entrar no reino de Deus você precisa dedicar do seu eu da sua soberania e reconhecer que existe apenas um Deus soberano que tem autoridade total sobre nós Nicodemos nascer de novo significa que você entra nesse reino de Deus onde Deus é soberano e não você onde quem salva é Deus e não você porque você não tem o poder de se salvar a si mesmo você não pode fazer nada por si mesmo nem todas as regras nem todas as leis que você coloque sobre si nem todos os seus atos e as suas obras poderão fazer nada por você você precisa se colocar nas mãos de Deus para ser salvado apenas por Ele é Ele que faz nascer de novo é Ele que dá essa nova vida de graça sim de graça mas também significa soberanamente tem que abdicar da sua própria justiça abandonar tudo e deixar que o vento de Deus tome controle da sua vida e o leve onde Ele quiser não é isso maravilhoso nós que gostamos de ter o controle de tudo ficamos meio apavorados para onde vamos aí o que vai fazer o vento conosco mas fique tranquilo esse vento sabe exatamente onde nos levar precisamos disso irmãos o reino de Deus na linguagem de Jesus significa várias coisas não é apenas uma coisa significa primeiramente esse governo soberano de Deus aceitar o governo soberano de Deus mas precisamos entender o que isso significa quando a serpente murmurou no ouvido da mulher com que Deus proibiu vocês porque essa era a ideia proibiu vocês comer daquele fruto a serpente estava dizendo o seguinte vocês vocês não podem confiar em Deus Deus não é confiável essas palavras sutis entraram tão profundamente na raça humana através de Adão que até hoje nós continuamos nosso coração continua desconfiando de Deus será que se nós confiamos em Deus nos obteremos realmente uma coisa boa ainda desconfiamos de Deus isso está aí isso faz parte do pecado por isso precisamos realmente aceitar esse governo divino sobre nós mas a segunda coisa que significa o reino de Deus é o seguinte num reino humano vamos dizer assim naquele tempo porque como nós já não vivemos em reinos reais nós vivemos em democracias outro tipo de governo é difícil para nós entendermos o significado de um reino naquele tempo mas naquele tempo um rei podia ser tudo ou nada quando nascia um novo rei um novo rei chegava a governar uma nação as pessoas ficavam muito expectantes porque se o rei era bom então essa nação teria paz justiça abundância floresceria como nação mas se o reino o rei for ruim então tudo iria mal tudo iria errado haveria guerra violência destruição pobreza porque o reino não significa apenas autoridade de um rei mas significa o exercício dessa autoridade e quando nós entramos no reino de Deus entramos no exercício da autoridade do rei supremo e quando ele governa sabe o que acontece existe a paz absoluta existe a justiça absoluta existe o florescimento absoluto da vida humana ele faz florescer as nossas vidas você acredita nisso? é muito fácil entender isso num nível muito humano quantos gostam do futebol? acho que os brasileiros todos gostam do futebol será muito estranho ser um brasileiro que não gosta não sei se as irmãs gostam mas os irmãos com certeza gostam mais mas veja bem você tem o melhor time tem aí Neymar tem aí Pelé tem aí Ronaldinho tem aí Ronaldo Fenômeno e todos os outros grandes jogadores da história do Brasil que são muitos e você consegue juntar todos eles no mesmo time você imagina aquele time? mas não consegue um treinador bom consegue o pior dos treinadores o que acontece com esse time? mesmo que sejam os melhores eles não vão conseguir funcionar porque o treinador o que faz que o time funcione sabe o que significa isso? que os homens precisamos sermos governados dirigidos para que o melhor de nós finalmente possa sair a luz isso em termos puramente humanos mas no sentido espiritual é ainda mais importante nós precisamos sermos governados por Deus para que tudo que é para que nossa natureza realmente possa florescer em toda a sua plenitude apenas o governo do espírito pode produzir isso nas nossas vidas é isso que está falando Jesus para Nicodemos Nicodemos você para entrar no reino de Deus precisa de uma nova natureza quer dizer uma vida nova uma natureza regenerada libertada do poder do pecado libertada do poder da carne libertada da corrupção da carne da rebeldia da carne porque a razão pela qual você nunca consegue guardar os mandamentos de Deus porque a sua natureza é pecaminosa é como diz Paulo eu quero fazer o bom mas não faço o bom agora no sentido do Velho Testamento ainda as pessoas estavam tentando guardar a lei mas sempre acabavam deturpando a lei construindo uma religião falsa isso faz o pecado mas agora se você nascer de novo se realmente nascer do alto se realmente receber essa vida que vem do alto você será uma pessoa totalmente nova uma nova natureza um novo conjunto de habilidades um novo conjunto de interesses de direcionamento na sua vida a sua vida será redirecionada para outra parte você estava indo para lá agora vai ir para outro lado tudo vai mudar pelo poder do Espírito Santo e agora o que você precisa de Nicodemos você precisa se entregar a esse vento deixar-se conduzir por esse vento que vem do alto você precisa nascer de novo irmãos essa é uma verdade tão fundamental no Evangelho esse é o Evangelho de Jesus Cristo sabe que tão importante é? no século 17 na Inglaterra 18 finais do século 17 princípios do século 18 Inglaterra era uma nação muito religiosa desde o século 16 quando começou a reforma Inglaterra abraçou a reforma tanto assim que um rei de Inglaterra se separou do Papa de Roma e se tornou protestante e Inglaterra e os bispos anglicanos abraçaram a reforma as doutrinas reformadas e aí estavam também os puritanos e houve um grande vamos dizer movimento de reforma de aceitação das verdades da reforma mas quando chegou os finais do século 17 princípios do século 18 tudo isso tinha se tornado uma religião vazia sem vida morta e as igrejas estavam mortas e as pessoas alguns escritores daquele tempo dizem que o pecado era tão grande tão horrível a degradação moral e espiritual da nação que quando você caminhava pelas ruas de Londres o pecado era absurdamente repulsivo pessoas tendo relacionamentos sexuais na rua coisas horríveis aconteciam aí em Londres numa nação que tinha abraçado a reforma protestante mas nesse tempo Deus levantou um grupo de homens lá na Universidade de Oxford pequenino grupo de homens um deles se chamava John Westfield outro se chamava Charles Westfield e outro se chamava George Whitfield eram estudantes e eles nessa visão mal entendida eles queriam eram pessoas muito tementes de Deus e eles queriam agradar Deus ganhar o favor de Deus para eles então eles criaram um método um método de práticas religiosas muito consistente muito fortes muito rigorosas e por isso foram chamados depois metodistas então eles queriam agradar Deus então colocaram noelhos de oração leitura da Bíblia e muita coisa muito rigorosa uma religião de muita prática querendo ganhar o favor de Deus para eles mesmo dentro da reforma mas tudo estava morto vazio e tudo era lei e religião e o povo e a nação estavam corrompidos e aí estavam esses homens tentando na Universidade de Oxford aqueles estudantes e quando eles se graduaram porque aí na faculdade eles estavam estudando para serem ministros da igreja da Inglaterra anglicanos e quando eles se graduaram se formaram então eles foram enviados para Estados Unidos como missionários principalmente os irmãos Wesley John e Charles chegaram lá cinco anos trabalhando com aquela religião que eles tinham criado de métodos de práticas de exigências de regras muita coisa tentando fazer alguma coisa e sabe o que aconteceu? nada deu certo nenhuma pessoa se converteu falharam totalmente e aí totalmente derrotados fracas voltaram para a Inglaterra num barco e quando estava no meio da volta para a Inglaterra no meio do Atlântico veio uma tormenta enorme terrível que o barco parecia que afundava e John Wesley assustado apavorado pela tormenta foi se esconder debaixo da cama e aí estava tremendo temblando debaixo da cama John Wesley assustado vou morrer aqui acabou tudo para mim terminou tudo a religião dele não serviu para nada nesse momento todas as regras metodistas que ele tinha nada não prestaram para nada aí estava assustado tremendo mas ele quando estava aí embaixo começou a ouvir uma canção alguém estava cantando um cântico no meio da tormenta pessoas cantavam um cântico e era um hino cantavam ao Senhor Senhor Paz Senhor Alegria Sem medo no meio da tormenta e isso impressionou muito ele quando acabou a tormenta ele saiu debaixo da cama e foi perguntar quem que eram essas pessoas que estavam cantando no meio da tormenta ah falaram são os irmãos essas pessoas estranhas os moravianos estão aí e aí ele conheceu os moravianos e pensou eu preciso isso que eles têm porque eu não tenho isso quando voltou para Inglaterra a primeira coisa que fez lá em Londres foi uma reunião na calle Aldergeist aí estavam os moravianos reunidos e entrou nessa reunião e se sentou lá atrás no fundo e começou a escutar aquele pastor falando pregando o evangelho e aquele homem não falava de regras e mandamentos e exigências e leis e coisas para cumprir de religião mas esse homem estava falando do evangelho na verdade estava falando da carta do comentário de Lutero a carta aos gálatas onde diz que o homem não é justificado pela lei nem pelas obras mas apenas pela fé em Jesus Cristo e quando ele escutou isso ele disse então quando eu ouvi esse homem eu senti um calor ardente no meu coração um fogo queimou dentro de mim e eu fui transformado eu nasci de novo você pode ver a diferença você pode ter todas as regras toda a lei toda a religião do mundo mas isso nada presta você precisa nascer de novo você precisa dessa vida infinitamente superior infinitamente mais grande infinitamente mais poderosa que a sua vida humana simples arruinada pelo pecado eu nasci de novo e isso mudou a vida inteira desse homem mas não apenas a vida desse homem esse dia começou um reavivamento que mudou a história de Inglaterra e dos Estados Unidos porque esse homem nasceu de novo porque o vento poderoso do Espírito entrou na vida desse homem e não apenas mudou esse homem ele avalou uma nação inteira e a levou aos pés de Jesus Cristo sabe qual que era a ênfase do avivamento metodista o que eles pregavam qual que era a grande ênfase de Whitfield Charles Wesley John Wesley sabe qual que era apenas um você precisa nascer de novo é isso que ele explicava em toda parte você precisa nascer você não precisa religião você não precisa regras você não precisa guardar coisas você não precisa assistir a igreja você não precisa acreditar certas doutrinas certas ser muito ortodoxo nas suas doutrinas tudo isso é bom mas não é suficiente o que você precisa é a vida que vem do alto é a vida que vem de Deus é a vida poderosa do Espírito que transforma a mente e o coração e o capacita para caminhar na santidade e na justiça verdadeira de Deus você precisa nascer do Espírito Santo de Deus e assim começou o grande reavivamento que foi primeiro o chamado o primeiro grande reavivamento foi primeiro na Inglaterra depois George Whitfield cruzou o Atlântico e foi para os Estados Unidos e aquele fogo também prendeu lá nos Estados Unidos nascer de novo você pode ver o poder disso quando nós lemos essas palavras precisamos entender o que o Senhor está falando ele nos diz que toda a glória do bombinho toda a glória da sua vida o poder que vai transformar inteiramente a vida humana não apenas a vida humana começa com a vida humana começa com você começa comigo com cada um de nós mas esse poder que entra no nosso coração que renova nosso coração que muda nossas mentes esse poder um dia transformará todo o universo mas começou aqui conosco não é isso maravilhoso? a glória que entra entre nós o poder da glória que entra entre nós o poder que tem o poder de regenerar e transformar tudo o apóstolo Paulo diz capítulo 3 versículo 18 de 2 Coríntios nós todos todos nós olhando com o rosto desvendado descoberto a glória do Senhor como num espelho olhamos para a glória do Senhor quanto mais vemos essa glória e essa é a operação do Espírito Santo ele abre os nossos olhos ele nos mostra Jesus Cristo a sua glória quanto mais pelo Espírito vemos essa glória somos transformados de glória em glória como pelo poder do Espírito Santo de Deus quando nascemos de novo recebemos o poder de sermos transformados um dia a mesma imagem gloriosa do Senhor Jesus Cristo não é isso maravilhoso? é uma nova criação é a plenitude do vinho novo que entrou em nós Nicodemos você precisa nascer de novo amém isso é muito importante para os que são mais novos e vêm de lares cristãos não é suficiente com você com saber não é suficiente com você assistir a igreja a vida inteira não é suficiente com ter o testemunho dos pais você precisa nascer de novo conhecer esse poder que transforma tudo que muda tudo muda seus interesses muda a mente muda o coração muda a vida inteira e entrega a nós e coloca em nós o poder de sermos transformados de glória em glória para um dia sermos totalmente semelhantes ao glorioso Senhor Jesus Cristo isso significa nascer de novo você entende isso Nicodemos você é um mestre de Israel e não sabe essas coisas não sabe que para isso fomos criados bendito seja o Senhor e esse poder foi providenciado esse Espírito bendito foi providenciado pela morte ressurreição e exaltação do Senhor Jesus Cristo na glória é o Espírito da ressurreição é o Espírito da glória que vem morar em nós e transformar tudo em nós ele vem primeiro morar no nosso Espírito daí começa desde o mais profundo do nosso ser desde o nosso Espírito começa essa obra essa operação de nos transformar claro ele precisa nossa cooperação esse é o segundo ponto eu não sei deixa eu ver em qualquer hora estamos terminando ele precisa nossa cooperação para isso amanhã vamos ver como cooperamos com o Espírito mas o primeiro ponto é saber isto se o Espírito de Deus está em nós se somos nascidos de novo nós temos o poder o poder a capacidade a habilidade de sermos transformados de glória em glória até sermos semelhantes ao mesmo Senhor da glória por isso ele é o peñor ele o como se diria em português o o antecipio da glória que virá ele está em nós será que você já nasceu de novo? será que você já recebeu esse poder? a última coisa Nicodemos fica muito intrigado mesmo sendo um mestre de Israel ele não consegue entender estas coisas e diz Senhor como pode ser isso? eu não entendo eu não consigo entender o que você fala então o Senhor diz de certo de certo ou de verdade em verdade eu te digo que o que nós sabemos falamos e o que nós temos visto testificamos e ninguém recebe o nosso testemunho porque o que o Senhor está falando aí é que o que Ele está falando não é apenas um conhecimento intelectual mental das coisas como os mestres de Israel como o mesmo Nicodemos mas Ele está falando como testemunho fiel e verdadeiro que vem da mesma presença de Deus nos trazendo conhecimento das coisas celestiais e eternas Cristo Jesus não é como os mestres humanos Ele é maior do que todos os profetas e mestres do passado porque todos os mestres do passado para entender o que está falando aí todos eles vamos dizer eles são homens que em algum momento foram levados para a presença de Deus e estiveram na presença de Deus e depois desceram trazendo alguma revelação de Deus como Moisés ou Elias ou outros mas Jesus Cristo não é um homem que foi levado para a presença de Deus e depois voltou não Ele veio desde a eternidade desde a mesma presença de Deus onde Ele morou desde a eternidade o filho que estava face a face com Deus desde sempre Ele desceu trazendo essa vida celestial e quando Ele fala fala de coisas que nenhum homem conheceu nem entendeu jamais antes de Ele a sua autoridade é infinita Ele é infinitamente superior a todos os profetas do passado e então Ele diz vou te explicar Nicodemus como vai ser isto você lembra quando Moisés levantou aquela serpente no deserto e Nicodemus como mestre de Israel deveria saber todas essas histórias se lembra história aí estavam os israelitas cruzando o deserto e em algum momento eles como sempre ficaram revoltados contra Deus e então a ira de Deus veio sobre eles e apareceram serpentes ardentes venenosas que mordiam e eles começaram a morrer uma após a outra aí no deserto e não tinha maneira de se livrar desse veneno das serpentes e então eles choraram clamaram a Moisés Moisés nos ajuda o que vamos fazer então Deus falou para Moisés Moisés vai vai e constrói uma serpente de bronze e coloca essa serpente sobre um pau uma asta e então levanta eleva essa serpente sobre os filhos de Israel no meio daquela mortandade grande onde todos estão morrendo e quando eles olharem para a serpente apenas olharem não precisa fazer nada não precisa nenhuma obra nenhuma vamos dizer assim nenhum mérito apenas olhar para a serpente todo aquele que olhar para a serpente viverá e aconteceu que aquelas pessoas imaginem morrendo pelo veneno da serpente apenas olhavam para a serpente assim bem de longe mas ali estava essa serpente então foram curados e viveram é assim que acontecerá o filho do homem será levantado sobre uma cruz e nessa cruz ele levará todos os pecados do mundo o veneno da serpente será colocado sobre ele o veneno do pecado será colocado sobre ele a rebelião da serpente será colocada sobre ele e ele será castigado por todos mas todos aqueles que olhem para essa cruz viverão receberão a vida do Espírito Santo de Deus e assim que vai acontecer é através da cruz bendita cruz de Jesus Cristo bendita cruz onde nós recebemos vida onde ele recebeu a morte e o castigo e nós recebemos o perdão e a vida eterna e é nesse momento que no evangelho de João a palavra reino de Deus é trocada por vida eterna e você vai ver que João nunca mais vai falar do reino de Deus vai falar da vida eterna mas é o sinônimo de João para reino de Deus porque ele enfatiza que o reino de Deus não é apenas uma coisa exterior por fora de nós mas que agora esse reino está dentro de nós é a vida eterna que Jesus Cristo nos dá que venha morar em nós pelo Espírito Santo de Deus quando você olhar para a cruz você não precisa ter mérito você está morrendo pelo veneno você é um pecador não tem esperança não tem força está a ponto de morrer não tem nada o que fazer não tem mérito a sua religião de nada serve nesse momento as suas obras não servem de nada nada serve esse é o evangelho nós não temos nenhuma possibilidade nós somos tão pecadores que não temos nenhuma possibilidade de nos salvar a nós mesmos mas apenas olhamos para ele achamos vida salvação regeneração vida eterna é aí nesse momento que se abre a porta e o Espírito vem e nos regenera e nos salva e nos dá vida e nos cura do veneno da serpente bendito seja o Senhor assim vai acontecer e termina João dizendo por que por que vai acontecer tudo isso por que essa graça essa misericórdia imerecida por que Deus vai fazer alguma coisa assim dessas por nós que interesse tem Deus por nós pecadores arruinados pelo pecado é por isto diz João porque de tal maneira amou Deus ao mundo é porque Deus nos amou não apenas nos amou nos amou de tal maneira de uma maneira tão sublime tão superior tão definitiva que Ele deu o Seu Filho único e amado isso significa unigênito único e amado por todos nós para que todo aquele que Ele crê não se perca não pereça não morra mais mas tenha vida eterna possa nascer do alto possa nascer de novo possa vir uma nova vida totalmente regenerada libertada do poder das trevas do pecado e da morte para sempre e começar uma caminhada que o vai transformar de glória em glória até se encher totalmente dessa vida que é Cristo na glória isso já começamos nós esse é o ponto de partida irmãos amados pode ser que nós levemos anos e anos caminhando com o Senhor e você pense que essas coisas são coisas para pessoas novas não se nós esquecemos isto sendo mesmo velhos na caminhada com o Senhor eu estou caminhando 42 anos com o Senhor mas mesmo hoje eu preciso a cada dia trazer para meu coração estas coisas todos os dias porque esse é o poder que nos salva é o poder do bendito evangelho de Jesus Cristo e nunca podemos esquecer esse evangelho as últimas palavras para Timóteo seu testamento são Timóteo lembra-te de Jesus Cristo amém que o Senhor nos ajude a nunca esquecer que não são as nossas obras não é a nossa religião não é o nosso cuidado não são as nossas práticas mesmo que sejam boas não é porque nós temos essa prática aquela outra aquele tipo de oração aquele tipo de estudo não é o nosso conhecimento bíblico não é o nosso conhecimento das verdades de Deus nada disso é apenas a graça de Deus manifestada em Cristo na sua morte bendita na cruz e o poder regenerador do Espírito Santo que nos deu uma nova vida para caminhar e crescer no poder dessa vida sua amém e isso é a essência da vida cristã vamos lá amado Pai Selecção somos muito gratos pela tua palavra Senhor às vezes pensamos que nós temos crescido tanto que não precisamos mais das coisas essenciais mas quão errados estamos essas coisas essenciais são o fundamento eterno sobre o qual estamos parados e nunca nunca devemos esquecê-las se nós esquecemos estas coisas nos tornamos religiosos legalistas e nos afastamos da realidade da vida eterna de Cristo nos transformando e conduzindo no poder bendito do Espírito Santo que o Espírito Santo venha realmente governar venha realmente a governar a nossa vida que possamos abdicar do nosso eu da nossa soberania falsa da nossa vontade soberana e podamos submeter tudo ao governo bendito do teu Espírito para que ele possa nos levar de glória em glória até nos transformar e sermos semelhantes a teu Filho bendito Jesus Cristo se seja Pai no nome de Jesus Amém